Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso vídeo aí vídeo vai gostei galera? como vocês estão vendo aí nós tivemos que desmanchar o nosso sistema aí, nossos campos futivos para coisas melhores porque a gente vai aumentar o nosso sistema e tivemos que fazer a limpeza da área aqui para a gente fazer a montagem do sistema aqui concretei porque deixar na terra não é muito bom porque chove, quando entrar na terra chove, muitos dias quando andou chovendo aí final de ano pode querer dar uma afundada na base da caixa d'água por exemplo porque vai ficar na terra aí a gente optou por concretar ficar melhor aí está o nosso sistema caindo até com mais pouco de tilapa agora a gente andou alimentando fazendo uns fritos e vendemos algumas aí demos alguns amigos da gente aí e a gente vai mostrar para vocês aí tiramos, mas vai ficar melhor tirou para melhorar vai ficar melhor o sistema vai ter duas caixas de mil litros vamos melhorar também o sistema de filtragem e tudo mais está lá ainda está lá deixei lá para nós poder tirar as mudas para não deixar acabar coloquei água lá do sistema a gente vai colocar uma bombinha na carreladeira para fazer a circulação de água lá e trouxemos para cá para a nossa varanda aqui por enquanto já está passando a hora da gente fazer a mudança das tilapias que estava lá estava na geladeira para ter a separação e fazer a mudança daí o nosso sistema mas olha o fácil quando eu comprei um dia estava um pouco passado mas a gente está deixando aí desenvolver aí deixa assim não dá para a gente alimentar passa para as tilapias aí olha o melão desenvolveu bonita maravilha tinha aqui um pezinho de pimenta não tinha bode está aí funcionando beleza florzinha dentro de ele o sol de manhã pega aí a tarde já não pega mais mas provavelmente vai daqui a um dia está lá fora de novo vai para fora pegar sol faz o teminho as nossas tilapias gifes aí a gente colocou uma ração melhor né uma ração bastante proteína de 45% e nós conseguimos para cá a gente lá fica tudo aí a geladeira aí a gente fizemos a ontem de temos filtragem aqui com plantas não vai resolver aqui com sombra mas tem caco de rolo pedra brita tem argila expandida tem o carvão e colocamos esse fazer a filtragem melhor ainda esse vai dar certo aí com colchão um pedaço de espuma ele satura até rápido mas segura bastante o chuveiro fica bem bem conseguido bem limpo a água agora o sol é bacana está aí o nosso sistema está aí a caixa já para a gente fazer a montagem do sistema também na semana que vem já vai estar a gente desmontada aí para poder fazer passar as tilapinhas gifes fazer a seleção na édora pôr na caixa de um caixinha aqui de 310 ele vai ser no santo ficou muito bacana lá aí a área aqui ficou só para peixe a gente fez uma areiazinha aqui dá uma reformada e a gente trouxe os aquários lá de dentro para fora para tudo aqui mais perto a gente perdeu mexer com o nosso peixinho que a gente gosta está aí o nosso aquário com os ornamentais a água está um pouco surta nós fizemos a limpeza hoje colocamos os produtos para limpar anti-cloro e tudo mais está aqui isso aqui é a produção nossa já esses elevinem de espada espadinha a mãe dele até aqui o casal está aqui tem esses pequenininhos tudo aqui é a produção nossa que já a gente produziu aqui mesmo desovou desovou não as vezes já choca o fiotinho eles não desovam como que diz já põe o fiotinho está aí belezinha olha que bonitinho tem que vermelhinha quem gosta desse tipo de mexer com aquário fazer nós tem a criação de peixe encaixa d'água filapre está aí na geladeira para quem gosta desse tipo de conteúdo bacana nossa carpinha você vê como você já sabe a gente está mostrando para quem não ainda vai talvez nós visitávamos o canal hoje vai ver nosso vídeo a gente mostra aí um sisteminho bacana é como se diz é caixa de mianto não é uma coisa aconselhável talvez criar um peixe para alimentação mas eu passei produto mas o fundamental a carpinha se deu bem o ph dela aumenta um pouco o ph dele fica mais elevado mas a carpinha aguenta mais o ph mais elevado um pouco um sisteminho bacana mas não mais as plantinhas desenvolve aí pega os dejetos aí vem para o filtro puxa bastante nutriente olha o que o merão bonito bacana que a mudinha estava na mudinha já no ponto de plantar né essa aqui essa de mudinha eu comprei essa já estava um pouco final de ano estava passada não estava muito boa não mas eu vou dar um jeito de comprar outro vou tirar e plantar tá vendo aí aí bacana outro sisteminha nossa quem já acompanha sabe ficou bacana o filtro resosférico ficou muito descontínuo vem aqui dentro o nosso filtro cai aí o fio não o sistema vai passar mas tá vai desenvolvendo devagarinho o filtro desse aqui um sisteminha desse aí não pode colocar muito peixe vai colocar ornamental pode ter um antilapinho olha que bacana no sol pegando o sol direitinho vai colher uma alquazinha ainda e ainda tem um sisteminha bacana a gente trouxe pra cá pra deixar no sol ele levar lá pra dentro não vai vingar não vai pegar sol tá aí a nossa salvinha a nossa lentilha a lêmina tá boa ficou bonito tá boa a taioba aí eu pus um pouco de água do sistema pra deixar aí mas vou comprar a bombinha vai colocar a bombinha pra colocar aqui colocar uns ornamentais aí e fazer a circulação pra não perder né hortelã a gente desmancha faz um outro sistema bacana aí tem que dar manutenção né já põe um bastante hortelã mas você põe aí você vê você colhe né já vai produzindo mais olha que bacana que verde mais bonito ficamos de cultivo excelente né galera como se diz aqui um dia vai ter mais conteúdo né a gente vai ter mais pra montar outro sistema a gente vai fazer uma filmagem aí montando o sistema vai ter mais um conteúdo bacana aí pra quem gosta desse tipo de conteúdo né e é um hobby né galera a gente cria como hobby né e a lucratividade quem vai querer montar um sistema de caixa d'água pensando em lucratividade pra poder gerar lucro vai ter um lucro vai futuramente assim que pagar o sistema que não tá tão barato você comprar o sistema né comprar caixa d'água bomba tudo mais fica um pouco caro não é sustentável mas pra você como hobby ter uma terapia né é uma coisa muito bacana né a gente já tá com quase mais de um ano e seis meses a gente já tá mexendo não para a gente tá sempre inovando você vai pegando experiência vai sempre inovando vai querendo montar mais e mais vai fazendo como de cultivo o tempo vai ficando coisa prazerosa né e manda um abraço aí galera pros nossos nossos amigos aí do youtube que tem o mesmo sistema que ele mexe que gosta de mexer com peixe tem o Kaique do canal peixe 2.0 vai lá se você curtiu o canal dele lá galera como te diz ele tem montado o sistema dele no container tem vários tipos tem esse tipo de caixa d'água o dele no container bacana pra caramba o canal dele lá o Kaique no canal 2.0 né peixe 2.0 tem um bocado de coisa do Diego Silva o rapaz é um marceneiro bacana além de peixe ele tem a marcenaria bacana lá vai lá ver o conteúdo ele tá sempre postando conteúdo lá tem o Cleito da Camponia Bococa canal do cara bacana pra caramba se quiser ir lá acompanhar tudo sobre peixe ele tem uma mini camo de cultivo em cima da sua caixa d'água lá bacana pra caramba e vários outros a gente vai devagarinho a gente vai lembrando a gente vai comentando aí porque toda vez que eu que eu tenho oportunidade de ver o vídeo eu vou ver o vídeo da pessoa inteira curtir comentar pra ajudar uns aos outros a gente tá sempre ajudando uns aos outros porque como terapia como hobby divulgando o canal cada um tem o seu sistema de jeito de montar o sistema por exemplo monta um sistema de caixa d'água outro monta um sistema com container outro tem com geladeira e tudo funcionando galera é isso aí galera obrigado no mais valeu hein obrigado 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 até a próxima tchau tchau tchau